Música Subiu, subiu, subiu a alheia Quando a fulecada se ligou DJ entrou mudando seu legado Reggae você nunca sentiu Subiu a alheia Só reggae, hip e óculos no salão Se você não gostar do high-end music Não vai passar o verão no sinão E o meu, toca o maringueira aí Tras fotos pra dançar, e o meu drag balançar E a fulmaceira, pra fulmaceira subir Pra fulmaceira subir pra mim Pra fulmaceira subir No final de tarde, pra casa, minha maninha vai Abantraiaço pra fazer concentração Tá tudo certo, tá tudo na joaça E o meu, toca o maringueira aí Tras fotos pra dançar, e o meu drag balançar E a fulmaceira, pra fulmaceira subir E o meu, toca o maringueira aí Tras fotos pra dançar, e o meu drag balançar E a fulmaceira, pra fulmaceira subir Pra fulmaceira subir Pra fulmaceira subir E a fulmaceira subir Pra fulmaceira subir E a fulmaceira subir Tchau!